Ai 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 Quando eu vou jogar meu CSGOM precisa estar aqui desligando sozinho O que pode ser, cara Muitas coisas, cara Mas eu não sei Mano, eu não vou ficar trocando faca não, velho Só vou partir pra cima Quero ação, quero pistol, quero... Meu Deus Já viu o vídeo do Sparkle sobre o glitch de teleporte na Vest 2? Não Vou pegar um CT pra nós Positions Eu vou B, mas... Eu vou B também Vamos todo mundo B então Mostra a sua configuração do BS, cara Agora não é momento pra isso Tô zoando pra todo mundo B Eu vou B, os caras foram Eu acho que era uma boa ideia, tudo mundo B O que é o sapão? Boa Eu vou dar um M2 aqui Tem mais sapão, te amei os dois ou três Tem mais sapão, tem que se meter, tem que se meter Ah, se meter sapão Se meter sapão Tô quatro lá Se mete sapão, galera Luz, Luz Go, go, go Let's go, let's go C4 dropou Se mete Tem dois por cimento, dois por cimento Cimento tem Tem dois por cimento Tem dois por cimento Tem dois por cimento Tem dois por cimento Fati Tifer Não comprei bomba, sei lá, nossa, não quero me chocar Tem um balão Balão, balão, ótimo Vamos jogar esse round e a gente passa depois Tem quatro cimento Atira de qualquer jeito pro cara morrer logo Vamos guardar Se tem hacker no meu time, o que eu faço? Denuncio o Quito Você vai fazer o seguinte Ask Iniciar a votação Expulsar o jogador E aí você tira o hacker Mas aí você pode também dar uma reportada nele Que tá não adianta Tipo, você tem que jogar o jogo pra ele ser mandado pro Overwatch Então você joga o jogo Enche, fala aí pros caras Passa pros caras onde tá a posição do hacker Tá ligado? O cara tá roxando ar Então fala no chat O cara tá roxando ar E tal Vida costa patente Cara, eu não jogo matchmaking por patente há muito tempo Quando eu parei de jogar por patente Ou era águia 2, sei lá Aí depois disso eu cheguei a pegar global Mas só jogando alguns jogos casuais Inclusive foi com o Silvio Santos SES Que eu peguei global pra primeira vez Atualmente tô com o xerife ali Mas é porque eu fiquei muito tempo sem jogar Mano, todo jogo tem um a menos né Outro foi o BCZ Agora esse maluco Osss Nossa, eu liguei Eu liguei Foi mal Nice, voltou ainda Tinha pro meio Pra ponte É uma sem ligação Tô vendo costas dele no meio O cara me viu velho O cara tá me olhando 3 piqueniques 3 balão E o cara tava olhando pra mim costas velho E aí bad bitch Beleza mano? Quanto tempo cara? Como é que vai você? Aqui ó Tem dois fundos Tem uma coca aqui Tem três fundos Não, esse aqui não é o cara do Passando Ruim Esse aqui é o amigo dele Do mesmo clã Deu ruim Deu ruim guys Deu ruim guys Deu ruim guys Acho Deu ruim Se tiver uma coca Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tem um parque Tem um com 10 de vidro ainda Aí vexar, vexar, vexar Tá no fundo, tá no fundo Tá com 10 de vidro esse cara Boa Tem a dar OP depois no canteiro Pra isso Agora o cara vai ficar batendo na minha cabeça Tava peidando antes Pega a dar OP aí no canteiro Dois correndo Qual o próximo Que o SK vai participar www.quandaskjoga.com.br O cimento é meu Ligação é minha Tem várias fontes Ah, tem ela aqui no sapato Recua a base, recua a base Tem um fundo Sai daqui do meio Acho que vai ser arma Vai pra lá, vai pra lá Tem lá Vou bagar uma na RAP Tem um pato Sai Dois barreiras em fundo Tendo bomb Onde planta, onde planta Tomou tiro recarregando Acho que tá banheiro Banheiro Cabecinha, cabecinha Boa, boa Tem OP aí no bolo Por trás aí do vagão Ah Ah Ah, ele só vai, ele só vai Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah Agarro A Agarro B Quase D Agarro USB Deplaiando flashback O meu clã foi humilhado lá. C4, C4. Tá na ligação. Abriu o porta. C4, C4, C4. C4, C4. Tá preocupado com o custo. C4, 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 C4. Oha mano, não pegara, não pegara. Estimulando. Eu não consigo ler esse texto inteiro não, velho. Flashback. Smoke. Flowing fire. Mandar do que acessimento. Grenade out. Dois ligação. Tem liga, tem liga. Carai, velho. Tem dois de liga. Subiu, subiu, liga. Tava achando que era simco. Tem outro aqui com cimento. Fui só pau Tá liga Tá pera, mano, eu fiz errado Nice Vem aqui lá, cá Boa Eu jogo o único carma que eu consigo jogar nessa condição. Ah não, meu delay mental não deixou essa conta. É... piquenique. Caí uns dois banheiros. Ah, eu morri de propósito, calma aí. Pronto, morri de propósito. Dois banheiros. Calma, espera. Tô chegando. Tô muito sério, tô muito sério. Tô chegando, eu vou bangar uma na A já, mano. Peguei um já. Direitinho, direitinho. Tô chegando. Téc-téc no banheiro ali. É nesse cara aí. Tá pra pegar. É, tá lá. Tá droppida. Negative. Nossa ligação, mano. Tô sem molo tão com sapão, velho. Coitado com sapão, pode ser roxo na B aqui, mano. Vou bangar já, mano. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Ligação livre Agora chega um momento que meu plano é falha Passa no meio, hein, cuidado, banheiro Eu tô marcando essa ligação, não tô marcando banheiro, cuidado Ah não, o cara teve uma última bala, gastou todos os 29 na parede Vai retomar pra gente, calma Não vai ter novo técnico da LG da SK Plantando Deu ruim Tá fácil Sentar em cima do bomb Pô, são tantos nada a ver Eu acho que força, hein Cara, nós estamos de live há quase 15 horas já, né Não tem nada pra passar Quase 15 horas de live Convindo Dei 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 Tem uma bang pra mim? Pode ser retomino na alma. Peguei uma nossa ligação. Tem mais liga, mano. Bangaram pra entrar meio. Entrou um liga que tu atira o scout. Beleza. Tô dando um retake aqui não, mano. Pra ajudar você. Tentar avançar a banheira aqui. C4B. Tem dois, tem dois, tem dois. Recuo ele, recuo ele. Tem um do sapão e outro aí, esgoto. Tem cimento. Cimento botinho de scout. Tem um sapão, dois cimento. Redondo, redondo. Comendo areia. Bombe comeu. Olha o bombe. Último sapão. Sapão. É morto, cara. Só porque... Cara que eu tirei o scout nisso, cara. É aqui procurando a cara cheia, velho. Tem eco agora. Pode curar tudo, Wesley. Ei, mano. Esse é o sedeiro aqui, de novo. O que é? Eu tô um pouco cansado, agora. Não. Nossa, errei com a inventação. Fudeu. Bangar o meio. Sapão. Tem dois. Sapão, tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem um safão. Tem um safão, tem um safão ainda. Ele sabe que tu já tá aí, plug. Tô ligado, tô ligado. Essa arma aqui pega essa É guardar pra guardar eu acho É guardar pra guardar, beleza Não Posso usar pra avançar Vamos Faltou uma smoke no meio Pra pedir o avanço deles Fazer com uma flash Nossa muito longa Apagaram o avanço Embaixo tem é pro meio Tem que ir pra água Rush tem ligação hein, os caras estão na fonte Esgoto né É, esgoto Deve ter sapão também Vamos botar porquinho Entrou um liga Peguei liga Marquinhos tem um ainda Caralho buguei Peguei a maior posição do Brasil aqui Marquinhos 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 O que é isso? O que é isso? Palmas pra você Nossa, foi curto agora Tá banhado Tá pisando as pálpebras Puta que pariu Arquim tem um Retake, mano O cara não sabe o que é a definição de retake Carretei Peguei fundo Tem um aqui cabecinha Marca no fundo Marca a passagem Beleza Tem um fundo de AWP ainda Minha visão ainda Passou a costa C4B, C4B Nossa, pindei na B Contando B Caralho, véi Dá pra ganhar Valeu Nossa, eu tinha que avisar que o cara passou ali É, eu avisei Tem costas Tem costas e me cumpre em casa Ué O único lugar de costas é ali A gente dando backup pra A Costas é o cara da A É, eu só vi ele passando Mano, eu cheguei nele Ele morreu Esgoto Tem sapão Desculpa se não Tem esgoto Tem ligação Osso, gás Peguei fundo Peguei fundo Caralho, velho Tá tudo na Tem um caminhão No bomba e no fundo Deploying flashbang Tá fácil Valeu Ele tem que trabalhar no after plant, exatamente É redomínio Não é nem after plant pro CC Mas é redomínio de alguma posição Pode ser retake do bonsite A Pode ser retake do bonsite B 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 No fundo O cara que ta falando é backup Need backup Need backup Need backup Pega um parquinho aqui, parque. Banheiro caiu. Tão dando back pra B já. Tão dando back pra B? Caraca, os caras tão indo pra lá. Peguei um lixeira. Tem mais um lixeira. Banco, banco, banco. Caralho, maluco milhou nós. Maluco milhou nós. É um milhão. Cadê um milho, velho? A vida parece um maluco da casa monstro que joga basquete. What? Quem que é o maluco da casa monstro? O que é a casa monstro? O bagulho vai no fundo aí. Tô saindo. Tem um redondo, redondo. Olha o banheiro aí. Ah, costinha, velho. Vem, 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 ó. Ligação tem três aqui. Tem dois esgotos, velho. Tem um smack dois lá. Tem mais, tem mais. Lá embaixo, lá embaixo. Banco, banco lixeira. Banco lixeira dois, lixeira dois banco. Não tem próximo major anunciado ainda, cara. Ninguém sabe quando vai ser o próximo major. É pra ser esse ano. Mas... Qual campeonato vai ser mid, eu não sei. Isso é Gamers Club, sim, cara. O que é que os caras não morrem pezinho, velho? Te fiz um pezinho na B. O que é que os caras não morrem pezinho, velho? Te fiz um pezinho na B. É... 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 Banheiro? Mano... Como é que o cara do pezinho não morreu, velho? Banheiro tem dois, mano. Provavelmente Trinhaki Winter, velho. Tem dois. Pô, ninguém não me deu ligação, velho. Ninguém não me deu ligação. Mano, por que que o varado não pegou no cara do pezinho, velho? Tipo, eu não queria matar o cara de cima. Eu queria matar o do pezinho. O velho é parado, velho. Nice. Caminhão, caminhão, caminhão. Boa. Tô dominado, mano. É... Soate, soate. Tá no bom, velho. Ah, matou todo mundo, velho. No banheiro. Eco. Não, acho que cruz da Poker não deve ser, não, velho. Difícil. Bora fazer um padrão de cimento de sapão. Pra gente... Pra um etapa mesmo. Não ouvir o que os caras falaram, velho. Vou seguir eles. Ficou com 16 de vidro no varado, o cara tá falando aqui. Ai, filha da puta. Cima, 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 cima. Cima, cima. Cima. Nossa. Caralho, o maluco não morre, velho. Cima. O maluco é imorrível, velho. E ai, Braun, bom dia, cara. Marca esse fundo aqui pra mim. Marca o meio aí, mano. Bangar a aqui, não é. Prez, motherfuckers. Tem uma pedra do fundo Esse cara tá rodando, tá rodando Tá subindo pra Aja, mano, tem uma lixeira Um banco Um banco e lixeira, um banco e lixeira, os dois não Aja Boa Eu estou plantando a bomba A bomba foi plantada Os caras vieram todos Eles estão marcando a mesma posição O cara tem pernas, galera É, talvez não Drop uma pra nós Tem um drop, hein? Obrigado Valeu Tudo bem, Sr. Brown E aí, Gu Tô pegando, pegando, velho Tô upando lá o patente na GC Tô level 14 Soon to be level 20, velho Nossa, não vou correr Não vou esmocar Tenho Um barado no B Pegando um varado no B Pegando um varado no B Eu vou pesquisar o Flashback Tá fechado? Não, voltou pro bomba Conselho, conselho Conselho Dá pra zinho, dá pra zinho Ae 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 Aonde? Aqui? Aqui Deixa eu tentar pegar o cara ai Vou pegar o cara aqui Porra mano Lá pro fundo Eu achei que você tava ali em cima com ele No radar Foi moleque Esse que é um de scout Esmalha Molten Esmalha ali Esmalha a ди T Pézinho. Pézinho não, vou subir. Vestear o livro. Eu vou ignorar essa posição na esquerda. Por favor, não esteja ali. Bom ordem. Encostas. Pulo. Eita, banheiro, banheiro. Tem outro banheiro, tem outro banheiro. Banco. Caiu, é só um, só um, só um. Esse é o que tava banheiro. Tô cego, tô cego. Deixar ele me comer aqui. Tá meado. Cai e subiu. Tá ao vivo. É cego. Tô meio cansado, falamos besteiras assim mesmo. Não. Vou deixar ele me comer, é ótimo, né? Puta que pariu. Tô online agora a 15 horas e 3 minutos, 50 segundos. E aí, Slayer. Boa tarde, véi. E aí, Slayer. E aí, Slayer. Boa tarde, véi. Ai, cacete. Backup é da cobertura, cara. Tipo, trazer mais gente. Tipo, ah, estamos precisando de ajuda. Não precisa morrer ninguém. Tem os quatro vivos num bombe. Eles querem ajuda do quinto. Eles vão precisar de ajuda. Tá ligado aquele cara do pânico? Eu preciso de um companheiro. É isso mesmo. É eco deles, eu acho, véi. Tipo, é um eco. É, a gente quebrou o dinheiro deles, total. Vai avançando todo mundo no meio aí, junto aí, por favor. Vem junto aí, pô. Vem no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Vamos ver. Nossa, foi muito forte. É um lixeiro, lixeiro. Pode ter costas, véi. Eu tô olhando costas, banheiro. O cara queria maratar Smoke. WTF. O rapaz. Amanhã de manhã, tá de boa. Live de 24 horas? Não, cara. Eu falei algumas horas atrás que eu já ia acabar a live. Mas tô continuando. Tipo, daqui a pouco eu canso. Liga, tem um. Ajuda a dominar a liga, pessoal. Vou ajudar, peraí. Liga, tem um... Flapped. Liga. Pegou a cave. Tá ligado. Tá ligado a miado. Tá bom saco. O que é o que é? O maluco tá perdido no mundo Tinha mais um liga, o PHD tava liga também Não sei onde que tá agora Cara, pra fazer live de 24 horas eu preciso fazer mais 9 horas de live, vai tomar no cu, né Caralho, tão com uma menos, velho É, acho que eles vão cair É, vai acabar o jogo Mas na próxima tamo aí de novo Agora que eu acordei, pô Também, tô frio pra caralho Pega um bem aqui Acho que ele tá profundo, esse aí é a ligação Tô na ar aqui, guys Tá banheiro? Arrow & Fire Terrorists We... Ah... Vai acabar, guys Gamers Club não permite Que a gente termine o jogo em 4 pessoas Last night I think of you I want to be a